Fala minhas negas, tudo certo? Mais um giro da cá, então não esquece o like de ativar as notificações e de se inscrever no canal, então bora fofocar! Nina Secrets postou uma foto em seu Instagram, onde revelou as madrinhas de seu casamento e Carol Pinheiro é uma das escolhidas. Priscila Simões, youtuber na Casa dos Milhões, aí já anunciou na tarde de hoje, sexta-feira, que tá esperando o seu primeiro bebezinho junto com o marido Fábio. Que o bebê venha cheio de saúde. Fernanda Souza, após gravar uma collab com Boca Rosa, sofreu uma enxurrada de comentários negativos, muitos dizendo que fecharam o vídeo na metade, porque não suportam Bianca Andrade. Enfim, é possível ler aí na imagem os comentários que não foram dos melhores. O Whindersson Nunes e Luísa Sonsa se casam no próximo dia 28, quarta-feira que vem, último dia do mês, em São Miguel dos Milagres. Com uma festa pra mais de 300 convidados e vão passar lua de mel no Caribe. Mais um vídeo rapidinho com as fofocas que mais chamaram a atenção. Se você gostou, não esquece do like. Um beijo e até o próximo vídeo.